Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, eu sou o Gabriel Bolli com Logista Real de Verdade. Todos os meus negócios estão aqui na descrição, porque pra falar de e-commerce tem que viver isso verdadeiramente. E isso aqui é um e-commerce puro, é de verdade. Se você não é inscrito, se inscreva, tem muito vídeo legal aqui sobre esse assunto, eu adoro falar de e-commerce. Tem vídeo semanal aqui no canal, todo dia eu falo do meu Instagram, que vai aparecer aqui. Vai lá, me segue no Instagram e entende um pouco do que eu faço no meu dia a dia, eu vivo de fato o e-commerce. Ative o sininho, deixe seu like, deixe seu feedback no final desse vídeo e bora lá, vamos mais uma vez falar sobre e-commerce. E o tema que eu trouxe aqui é Black Friday 2021. O que esperar dessa Black Friday? Vou compartilhar aqui o meu pensamento com vocês. 2020 já foi um ano bem maluco, talvez o mais maluco da vida de muita gente. Com certeza, o ano mais maluco de toda a minha vida. Primeiro, com o que a gente vem vivendo, também muitas mudanças que aconteceram. Um ano que o comércio eletrônico cresceu demais, e-commerce bombou, meio que pulou 5 anos para o futuro. Foi um ano intenso, muito maluco, muito doido, mundialmente falando, a gente sabe o porquê. E 2021 parece 2020, porque ainda está bem maluca. Todas essas coisas que vêm acontecendo já vêm impactando no comércio no geral, na economia. E essa Black Friday me chama a atenção a algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Não é que eu vou falar mal da Black Friday ou jogar aí um balde de água fria em você, não é isso. É uma reflexão, eu vou fazer Black Friday normal. Só que é importante a gente conversar sobre algumas coisas. Primeiro, a escassez dos produtos. Componentes eletrônicos, tudo faltando. A embalagem, cara, você vende no e-commerce, certo? Então você sabe que a embalagem está muito mais cara, está bem mais difícil de conseguir. Assim como a matéria-prima de inúmeras frentes. Aço, alumínio, a indústria automobilística. Enfim, está uma loucura, né? Está faltando bastante coisa. Isso impacta diretamente no meu mercado. O PlayStation 5, por exemplo, talvez seja o produto mais escasso do mundo, né? O consumível mais escasso do mundo. Uma loucura absurda. Eu já já vou colocar aqui uma sequência de stories para você ver o que nós fizemos que deu muito resultado. Vendemos aí 500 PlayStation 5 em poucos minutos, em uns 5 minutos mais ou menos. Fazemos toda uma estratégia de antecipação, foi criada. Mas mostra um pouco da realidade no mercado, não só do PlayStation 5, mas de outros produtos também. Antes de continuar um pouco sobre esse assunto, deixa eu explicar um pouco ainda sobre a escassez. Vou colocar aqui uma sequência de stories que eu fiz no meu Instagram, por isso que é importante que você me siga. Dá uma olhada nessa movimentação que fizemos de venda e logo, logo eu continuo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu só? Foi um movimento muito intenso, vendemos muito bem. Só que é só mais um dos produtos escassos. Controle do PlayStation 4 está escasso. Webcam está muito escasso, ainda mais com o pessoal aí fazendo tanto home office, trabalhando de casa. Compraram muitas webcans e até um amigo meu que trabalha na Volvo, ele comentou que a produção está um pouco comprometida por uma questão de componente eletrônico. Então, existe toda a questão dos produtos escassos que dificultam aí em uma grande aposta ou de repente uma campanha para Black Friday. Porque Black Friday, você não faz na Black Friday. Você faz o ano inteiro. Você precisa comprar, fazer grandes pedidos, organizar tudo para naquele dia arrebentar. O que eu sempre digo é, Black Friday é tipo vestibular. Você estuda, estuda, estuda o ano inteiro para chegar na prova e arrebentar. É a mesma coisa. Então, você tem que se preparar, só que veja como está difícil conseguir os produtos. E sem falar que a cada ano a Black Friday é mais difícil. Normalmente, eu faço de 5 a 6 grandes pedidos, pedidos épicos, assim, que só eu consigo o preço de tal produto no ano, tá? Até tem dentro do e-commerce puro e no V2, vai ter muito mais aulas sobre isso, que é sobre pedidos incríveis. Negociações que a gente fez, que foram memoráveis. Produtos a preço de banana, que, assim, é meio que um castelo que é construído para você chegar naquele fornecedor e levar um estoque num preço surreal. Então, eu fazia, em média, de 5 a 6 negociações dessa no ano. Hoje, nesse ano que a gente está, já em 2020 eu já senti isso, mas especificamente em 2021, eu percebo que estão muito mais complicados e delicados os negócios. Os produtos estão vendendo com certa facilidade, alguns, nem todos. E a produção deles também não é aquelas coisas. Então, muitas companhias, muitas marcas famosas não querem queimar ali os seus itens. Isso dificulta para você, de fato, fazer uma Black Friday de peso, porque não adianta também você dar migué e falar vai ser uma Black Friday top, você chama uma galera, o pessoal entra ali e fala pô, só isso vai pegar mal para você. Então, essas oportunidades de negócio, e por curiosidade, eu estou fazendo mais uma negociação muito boa nesse momento, eu ainda não fechei, tá? Em negociação, talvez essa semana seja faturado um grande pedido para mim, mas as oportunidades são escassas. E eu sempre incentivo o pessoal que me acompanha. Crie as suas oportunidades. Como que você vai criar uma oportunidade? Não espere assim que o fornecedor vai chegar para você e falar assim Fulano, tá aqui, quer esse produto só para você nesse preço maravilhoso. Às vezes não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode. Mas é mais difícil. Por exemplo, o que eu fiz nesse vídeo aqui. Vou colocar uma negociação que eu fiz, um vídeo especial, grande negócio com o fornecedor, onde eu comprei 5 mil funcos a preço de banana. Uma das melhores negociações da história. E o fornecedor não ofereceu para mim. Eu simplesmente fui lá, vi o estoque dele e falei assim meu, isso aqui deve estar tomando um estoque desgraçado. Muito espaço. E se eu acabar com essa dor? Se ele aplicar um monte de verba em cima? Será que eu consigo levar? Fiz a oferta, paguei 20 reais em cada funco. E tem funco que eu estou vendendo agora, né? Mais devagarinho, que já está acabando. que eu estou vendendo por 300 reais. É o exemplo do funco do Minecraft, do Creeper. Meu, eu paguei 20 reais, 22 com impostos e estou vendendo aí super bem, com uma margem muito boa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu criei essa oportunidade. Oportunidade é difícil, certo? Eu poderia ter queimado ele na Black Friday e é aí o ponto que eu estou te dizendo. Já é tão difícil conseguir uma boa oportunidade e um bom negócio. Mas vale a pena você pegar um produto desse e queimar na Black Friday? Mesmo com margem, paguei 22 reais. Ah, vou vender ele por 50. Pô, beleza. Mas só posso vender ao longo do ano por 300. Então a reflexão que eu deixo aqui é, beleza, você tem uma oportunidade, mas vale a pena queimar esse produto quando é um produto que já vende bem, que as pessoas já procuram? Essa Black Friday, eu acho que vai ser ali do produto que procura a pessoa e não a pessoa que procura o produto. Também tem um vídeo que eu explico sobre isso. É uma visão de negócio que eu acho muito legal. Vale a pena você dar uma olhada. Mas olha esse exemplo. Lance Fute. Eu adoro esse exemplo. Adoro esse site. Eu acho muito legal a ideia. Eu acho inteligente. Mas você já pesquisou sobre um produto assim? Ah, lances do futebol eternizados num quadro. Não. É um produto que procura a pessoa. Que quando você vê, você fala assim, uau, que legal. Sei lá, você é corentiano, palmeirense. Olha ali um lance histórico. Eu quero isso decorando a minha sala. Eu achei legal um trabalho artístico. Eu tenho uma paixão ali pelo time. É diferente de, por exemplo, um Playstation 5. Que toda a indústria faz o marketing e você fica maluco. Eu quero um Playstation 5 de qualquer jeito. Você procura o produto. Do Lance Fute, o produto procura você. E não é uma propaganda do Lance Fute. Ele acompanha o meu trabalho. Fala comigo eventualmente no Instagram também. E eu acho mega interessante a proposta dele. E é um site muito legal. Mas a outra coisa que eu quero dizer aqui pra você é que quando você tem ali a tua audiência, o teu público, talvez a Black Friday seja uma oportunidade pra você queimar produtos que tem que procurar as pessoas. As pessoas vão se reunir ali no teu site pra uma Black Friday e você coloca esses produtos num preço bom. Não tô falando aqui do Lance Fute pra lá queimar os produtos dele. Não. É só pra você entender a diferença do produto que procura a pessoa e vice-versa. Então, talvez esse seja o momento pra essa Black Friday. Então, faça a Black Friday. Eu vou fazer. É o melhor momento de vendas do e-commerce. Só que a grande oportunidade tá no ano inteiro. Você tem que vender bem e com qualidade o ano inteiro. A Black Friday, beleza. Talvez não compense você queimar aquele produto que é tão especial, que foi uma negociação tão difícil. Mas veja ali. Poxa, eu posso queimar tal item, tal item que as pessoas não conhecem. Eu posso mostrar ali num preço bacana. E você faz uma campanha muito boa e vende de fato. Mais uma coisa também, que eu vou deixar aqui como presente pra você. Tem um link aqui na descrição que tem um e-book. Um e-book sobre Black Friday. Esse e-book tá bem caprichado, tá bem bacana. Então, clica no link, dá uma olhada, dá uma analisada pra você já pensar o que você vai fazer no final do ano. Só que a grande mensagem desse vídeo é faça um grande ano. A Black Friday vai ser uma consequência. Se dedique, faça a Black Friday também. E aquele produto que você conseguiu com preço de banana, talvez não valha a pena você queimar na Black. Mesmo que venda, mesmo que você pagou vintão e vai vender por quarenta, mas se você pode vender por sessenta, oitenta, cem, duzentos, por que não assim? Sem falar que a Black Friday já vende normal outros produtos que às vezes nem estão na Black Friday. Eu adoro o final de novembro e dezembro. Vende pra caramba, sem parar. Mas eu tenho itens na manga aqui que eu não quero queimar na Black. Então, pense. A cada ano tá mais difícil fazer uma Black, você bate de frente com os grandes do varejo que colocam verba, que queima um produto. Então, eu acho que tem que separar bem e com calma e focar no seu negócio o ano inteiro. É tipo o que fizemos ali com os stories do Playstation 5, com antecipação, deixando a galera maluca, colocando todo mundo junto no mesmo lugar e deu boa. O meu game usado, eu tirei o desconto, antes era 10%, agora é 5%, tirei frete grátis porque toda a comunicação que a gente vem fazendo, eu não preciso ficar dando desconto e frete grátis e tal. Não, não. A negociação que a gente faz, o jeito que a gente faz, o jeito que conversamos com a audiência tem funcionado e eu não preciso ficar dando desconto o tempo inteiro. Então, essa Black Friday vai ser a mais difícil de todas, os produtos estão escassos, as oportunidades que você consegue, talvez o melhor seja vender o ano inteiro, mas faça a Black Friday e se dedique o ano inteiro no seu negócio. Faça boas campanhas, campanhas suas, que nem eu fiz no Playstation 5, você pode fazer também. Mas é isso, o que você espera da Black Friday? Qual a sua experiência com Black Friday? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você tem a dizer. É isso e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto